Alexandre, XRE300 Mais um vídeo da saga de vídeos do nosso passeio Uau, que empolgação! Estou aqui com a minha esposa, na garupa Está gostando da viagem? Sim, muito Bem tranquila Graças a Deus Fizemos uma paradinha técnica ali para abastecer o bucho Aqui na cidade de Canhotinho, Pernambuco Paramos no restaurante É churrascaria Mr. Boy Em Canhotinho Comida farta E boa Você vê como é que é, né? Mas a moto fez uma média de 25 km com litro Vou sair direto aqui da indicação Vou sair de novo Aí, 25 km com litro De média Rodamos 143 km Média é boa, viu? Normalmente no uso urbano Ela faz 22 km ou menos E ela faria até mais do que 25 km Porque esse percurso que estamos fazendo é um percurso de serras Mas sobe muito Desce Baixa velocidade Para o contrário Peraa Mas... N места Não 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 É Não 21 É És Espada Não Saímos lá de escada, eram seis e quarenta, agora são oito e quarenta e três, saindo aqui de canhotinho, fizemos uma parada aí de, sei lá, meia hora ou mais, então aí uma hora e meia de viagem, mais meia hora de parada Estava na frente Eu vou esperar ele passar, né? Desculpa Agora Jackson, Acunha Jackson Top Sex Hotel A palavra motel surgiu nos Estados Unidos Mobley Hotel É um hotel para quem está na estrada Assim, para caminhoneiro, para quem está viajando Não tinha essa conotação de sexo, né? Já aqui no Brasil, as coisas são diferentes Eita, o voo do Carcará, voo do Urubu Eu só vou rober, porque eu falo o do Carcará, voo do Carcará, voo do Carcá, voo do Carcará, voo do Carcará, voo do Carcará, voo do Carcará? Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Estamos em 3 Kawasaki V650, moto muito boa para viajar Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco Um grupo de motociclistas viajantes de escada em Fernambuco